É contigo, hein, Mariana? Morrer. Morrer. Não, agora morrer. Não é do mal, hein? Beat, faz isso comigo, não, cara. Seu nome cantado na sapuca aí. O coração chorou, tá passando mal. Ela merece. É, sabe? Nesse palco iluminado, nesse palco iluminado, quero ouvir, só dar lá lá. És presente, mortal, quero ouvir, só dar lá lá. Nossa escola se encanta, o povão se agiganta, é dono do carnaval. Vai, João! Boa noite, sapuca aí. Filho da presidente, Kátia, Mari, aos prantos. Boa noite, minha escola. Não deu, não. Eu não poderia começar, se não, agradecendo a cada um de vocês que estão presentes na Marquês de Sapucaí hoje. Se a Imperatriz desfilou aqui hoje, se a Unidos do Viradouro desfilou aqui hoje, se a Vila Isabel, se a Beija-Flor, se a Grande Rio, se a Mangueira, se todas as escolas do Grupo Especial e do Grupo de Acesso desfilam na Marquês de Sapucaí, é porque vocês existem. Então eu quero agradecer a cada um de vocês, porque o sambista, ele é humilhado o ano inteiro. E nós exigimos respeito, e vocês que sofrem, que erguem a bandeira do samba, merecem por parte das escolas esse respeito. Então, muito obrigado. Maravilhoso. Comunidade da Imperatriz, o nosso sonho, como diz o nosso intérprete, virou realidade. Só vocês sabem o que nós passamos por 22 anos. A nossa escola, no ano de 2019, chegou ao fundo do poço. E se hoje nós estamos aqui, é porque vocês pegaram na nossa mão, vocês não fugiram à luta, e vocês trouxeram a Imperatriz de novo à glória. E eu não posso deixar também de dedicar esse título a duas pessoas. Uma que está em outro plano, que está lá no céu, sorrindo, vendo a escola que ele ajudou a construir, sendo a última a desfilar na Marquês de Sapucaí, como a grande campeã do carnaval. Vou aonde você estiver, eu tenho certeza que o senhor está muito orgulhoso da sua escola e da sua gente. Para Luizinho Drummond, a filha de Luizinho, a mãe dele. Porque você é a primeira mulher, a primeira mulher a vencer o campeonato como presidente do carnaval. Então parabéns, mãe. Não tinha ninguém, não existe ninguém mais preparada para estar à frente da nossa escola do que você. Segmentos, bateria, Leandro, nosso casal, nossa comissão de frente, nossas passistas e nossos passistas, nossas baianas, nossa velha guarda. Tem que respeitar a velha guarda da Imperatriz. Muito obrigado. Esse título é para vocês. Alô, complexo! Quanta emoção! Como eu disse, a favela venceu o porra! Vambora! Quanta emoção, palavras belíssimas, né? Enaltecendo a Imperatriz, enaltecendo o seu Luizinho, toda a comunidade da Imperatriz. Só esclarecendo, muitas mulheres presidentes já ganharam campeonatos. A dona russa com a Vila Isabel, né? Vila Isabel, é a dona Regina do Salgueiro. Quem é a Imperatriz tem que respeitar... Esse ano em São Paulo, né? Esse ano em São Paulo. O meu sonho de ser... Pueira é uma craca. O meu sonho de ser... É uma craca. Sete títulos. Vem de lá, vem de lá. Todo arrepiado. O meu sonho de ser... O meu sonho de ser... Vem de lá, vem de lá. É do forró, hein? É do forró, é do forró. É do forró, vamo lá. O meu sonho de ser... Vem de lá, vem de lá. Pinte de Menezes se transforma na mais perfeita tradução da Imperatriz. O meu sonho de ser... O meu sonho de ser... Vem de lá, vem de lá. Vem de lá, vem de lá. Vem de lá, vem de lá. Pinte de Menezes se transforma na mais perfeita tradução da Imperatriz. Que estreia desse menino, hein? Maravilhoso. Pé quente. Pé quente. Talentosíssimo. E tá com uma autoridade enorme. Avançada continente! Olha, Imperatriz! Chegando! O sonho virou realidade! Vai, Pedrão! É dois pra lá e dois pra cá!